E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de progressão de Sunbreak para você seguir a campanha da expansão pelo Ranky Mestre, ok? Hoje com as duplas lâminas Dual Blades, espero que você goste, esse vídeo vai estar na nossa playlist aí de builds de Sunbreak, beleza? E dá uma olhadinha que a gente tem também o detonado completo de Switch Axie, eu não sei se você tem interesse mas lá está bem mais completa a progressão, tá? Você vai ver monstro a monstro, tá? E o Switch Axie aqui no Sunbreak está legal demais, então vale a pena conferir também, beleza? Se você caiu de paraquedas por aqui, já fica o convite para se inscrever, esse canal aqui tem um foco enorme em Monster Hunter eu cubro outros jogos também que me chamam a atenção, né? Gosto muito do gênero Action RPG, então dá uma olhadinha aí no canal, mas tem boas chances de você curtir, tá? Então fica o convite e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também Galera que puder, deixa aquele likezinho de confiança no início do vídeo que ajuda demais o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas e aparecer ali nos recomendados mesmo do YouTube, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso guia Pois bem, meus amigos, estamos aqui com as fatiadoras Lamacentas que é uma árvore da árvore do Almudron, tá? O ideal é que você utilize uma arma de cada elemento, beleza? E aqui a gente tem uma build básica que você vai poder utilizar para todas as armas Então você vai ter que ter uma arma de fogo, uma de água, uma de raio, uma de gelo, uma de dragão O ideal é isso, beleza? Mas essa build aqui vai ser utilizada como base para todas elas Beleza? Estamos utilizando aqui elmo de lingote X, tórax de ropeça ou a eloquente Essa armadura aqui, ela tem a variação de masculina E feminino, beleza? Praçadeiras de cianotau Cintura de anjaná X, grevas de lingote X E aqui estou utilizando um talismã que tenha dois engastes nível 2, ok? Basicamente esse é o requisito Somente, pelo menos dois engastes nível 2 no caso O requisito é que você tenha um talismã com pelo menos dois engastes nível 2, ok? Se você tiver dois engastes nível 2 e dois níveis de skill, melhor ainda, né? Que pode deixar a build ainda mais interessante Então a build tem 40% de afinidade base, ok? Temos aqui olho crítico 7, reforço de ataque 6, ataque elemental 5, né? Aqui eu coloquei o de água, mas você vai ter que colocar o elemento que você está utilizando no momento no máximo, né? Seja de fogo, de gelo, de raio, de dragão, ok? Reforço crítico 3, exploração de fraqueza 3, afiação rápida 3, desempenho máximo 1, elemento crítico 1 E aqui temos algumas que vieram de brinde, que não é o foco da build, mas acabaram vindo, né? Com as partes de armadura Então temos aqui olho crítico, que vai nos garantir 40% de afinidade base Mais exploração de fraqueza que nos garante mais 50% Então com isso já dá 90% de afinidade, né? 90% de chance de causar dano crítico Quando a gente causa dano crítico, já tem 25% a mais de dano Com reforço crítico vai para 40% O ataque de água para maximizar o nosso elemento, ok? Então a gente tem aqui um ataque, um bônus de 20% Na verdade, um aumento de 20% mais um bônus de 4 Afiação rápida, porque gasta naturalmente, dual blades gasta muito, né? E a gente vai querer afiar de forma muito rápida durante a batalha Aqui o desempenho máximo, né? Quando a gente tiver a barra de vida cheia A gente ganha um pouquinho mais de ataque, mais 5 ali Elemento crítico no nível 1 Mais 5% de dano elemental já ajuda um pouquinho O elemento crítico, como que ele funciona, pessoal Quando você ataca hitzones dos monstros que, né? Que tem pelo menos 20 Vamos lá, a hitzone dele é pelo menos 20 Ao elemento que você está utilizando Você vai ganhar um bônus do elemento crítico, tá? E vai ganhar esse 5% de dano aqui Beleza? Então você vai sempre tentar utilizar o elemento Que é forte contra aquele monstro que você está enfrentando Essa é a ideia Beleza? Então essas são as skills principais aqui Da nossa build Na parte de adornos Tem aqui uma joia crítica 2 Uma joia de emulador 1 No capacete uma joia crítica 2 E uma joia de riacho No caso vai ser uma joia de elemento, né? Joia de riacho 1 Joia de riacho 1 Joia atenuadora 2 Uma joia crítica 2 E duas joias de elemento Joia de emulador No caso duas, né? E duas joias atenuadoras Lembrando que dependendo da arma que você utilizar Pode ser que você perca um slot nível 2 E aí você vai ter que sacrificar Essa joia crítica Aí você pode tentar contornar isso Com um talismã melhor, se você tiver E aí seria uma forma De você ganhar Esse reforço crítico Que você vai perder aqui, tá? Então dependendo da arma que você utilizar Pode ser que você perca Esse slot nível 2 Mas tudo bem Com o progredir Da história A gente consegue pegar Armas melhores E aí Consegue contornar isso, ok? Ou armaduras melhores, né? Pra contornar essa questão Do reforço crítico Pra início de Rank Master Você pode utilizar aqui A motosserras finais Por exemplo Na arma de raio Já tem um Raul muito bom, tá? E elemento 24 Além de engaste nível 4 Ali Engaste nível 1 Igualmente Aqui na árvore de fogo Você pode usar Nova de fúria infernal Similar, né? Com 290 de Raul E 35 de fogo Já tem até um pouco De afiação branca A gente perde um pouco Em afinidade Tem um engaste nível 2 Também que dá pra manter Ali o nosso reforço crítico Pra gelo Temos as garras de floração De neve Que é muito bacana Da Aurora Some na quente Que tem 260 de ataque Mas já tem um dano de gelo Ali bem interessante Só que a gente perde O slot nível 2, ok? Pra arma de dragão A Raul O H+, que tem 280 Quase os 290 Das demais, né? Já tem um elemento de dragão 39 A gente perde o slot Nível 2 ali E ganha um engaste Frenesse nível 3 A partir do Rank Master 4 estrelas Até o Rank Master 5 estrelas A gente já pode fazer um upgrade Nas nossas armas Ok? E aqui eu já estou utilizando Um upgrade Da arma do Almudron Elmo de Astalus Que é muito bom Esse elmo do Astalus Temos aqui O Tórax de Ropeça Ou Aelu Quente Ok? Que tem a variação De masculino e feminino Vambrás de Rataulus Cintura de Rataulus Não importa Com esse símbolozinho rosa aqui Tá? É porque eu utilizei Anomalia nele Mas a gente não vai usar A mudança Que eu fiz nele aqui Só pra você ter em mente Que você vai ter que usar A cintura de Rataulus X Grevas de Lingote X E o nosso Talismã Padrão Que a gente já está utilizando Que tem pelo menos Dois slots nível 2 Nossa build tem 25% De afinidade base Temos aqui Reforço de ataque 6 Olho crítico 5 Ataque elemental Vai depender de cada arma Que você vai estar utilizando No momento Você vai colocar o elemento Aqui no máximo Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Elemento crítico 3 Tampões 2 Antevento 2 Resistência a tordoamento 2 E rajada 1 Basicamente Então a gente Tem aqui agora O elemento crítico Maximizado Ok? Quando a gente causar O dano crítico Vai aumentar O nosso dano De elemento Basicamente A nossa chance De crítico É 75% Só que como a gente Esfere muitos golpes A nossa chance De crítico É alta Ok? E a gente tem aqui Também A rajada Que já ajuda A aumentar O nosso Hall E elemento Também Como é que funciona? Se você acerta O monstro Ele já aumenta 5 ali De ataque Se você Acertar No intervalo De 2 a 3 segundos Mais 5 golpes Tá? Ele vai aumentar Ainda mais o atributo Como está no nível 1 Vai aumentar O ataque em 10 E o elemento Em 6 Se estivesse No nível 3 Aumentaria O ataque em 15 E o elemento Em 12 Tá? Então já É um bônus Aqui Bem interessante Beleza? Então basicamente É isso Que muda aqui Na parte Das nossas Skills ativas Então aqui A gente tem Uma joia De elemento Crítico Nível 2 Uma joia De elemento Aqui você vai utilizar Uma joia De exploração De elemento Ok? Temos aqui O Elmod De Astalos Uma joia De elemento Crítico Uma joia Crítica Sobrou um slot TV1 Duas joias De elemento Uma joia Atenuadora 2 Uma joia Crítica 2 Aqui você Não vai ter Esses slots Porque eu fiz O aumento De anomalia Ok? Duas joias De elemento E duas joias Atenuadoras 2 Avançando Na história A gente vai enfrentar O Chagar Uma gala Que nos dá Essa arma Aqui Com um bom Ataque Raul Já temos Afiação Roxa Elemento E uma afinidade Muito boa Tá? Então pra dragão Muito boa Essa arma Aurora Some na quente Você pode Seguir A progressão Dela Também Tá? Faz o upgrade Da anterior Então sobe Pra 290 Aqui Com a possibilidade De chegar Né? Na afiação Roxa Mas nessa build A gente não Tá usando Artesanato Mas tem Um elemento Alto No caso Né? 62 de gelo Ali 2 engastes Nível 1 A dual Do Zenogre É muito boa Também Pra raio Tem 300 de ataque 49 de raio Engastes Nível 2 Tá? Afiação branca Já ajuda Já ajuda Demais Também Cai bem Pra nossa build E assim como A árvore Do Almudron É boa Para a água Né? Quando aparecer O Magmadron Aí Você pode Enfrentar ele Porque ele é um monstro Opcional Até onde eu me lembro Ele não é Keyquest E a árvore dele Também é muito boa Tá? Então tem 290 de ataque Fogo Bem alto O elemento De fogo É alto A gente tem Afiação branca Ali Tem um engaste Nível 3 Beleza? Então é isso Meus amigos Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece De deixar o like Ajuda demais Mesmo Tá? Pro YouTube Recomendar o nosso vídeo Se quiser apoiar o meu trabalho Considere se tornar um membro Apoiador Aqui do canal Ok? Dá uma olhadinha No botão Pra se tornar membro É um valor Muito baratinho Mas ajuda Demais Sempre que possível Eu também faço um sorteio Pra galera Pra agradecer Os membros Apoiadores Ok? E Outra forma de apoiar É utilizando O meu link De afiliado Da Amazon Sempre que você For comprar Qualquer produto Na Amazon Vem aqui no canal Acessa Os vídeos Que estão Na descrição Ok? E acessa A Amazon Por um desses links Qualquer produto Que você comprar Depois que acessou A Amazon Por um dos links Aqui do canal Eles sabem Que vocês foram Direcionados Por aqui Tá? Isso já ajuda Demais mesmo Beleza pessoal? Então é isso Deixa aí nos comentários Se esse vídeo For útil pra vocês Se tiver alguma dúvida Ainda Se tiver alguma sugestão De vídeo Ficando por aqui Então Dá uma olhadinha Nas nossas outras Playlists Aí Tá? De builds E de guias De Sunbreak Tem muita coisa Pra ajudar vocês Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto